Eu trouxe Essa obra é o IP Rosa e a minha inspiração foi para mostrar a beleza do meu país, que é o Brasil Inclusive estou trabalhando nas flores do Cerrado Esta é uma flor específica do Cerrado que representa o nosso país A minha técnica utilizada foi acrílico e óleo Uma técnica para mostrar a cor completa dele Que nessa época os IPs são quase sem folhas Por isso que tem mais flores do que folha Como muita gente não conhece nossas flores brasileiras Eu quis mostrar para todo mundo o IP Rosa específico Estou aqui participando do Art Expo Nova York A terceira exposição do show de bola Realizado pela Leda Maria, a curadora do projeto E trouxe para participar desse projeto aqui em Nova York O IP Rosa, que é uma técnica de acrílico e óleo Esta foi a minha primeira vez expondo aqui em Nova York Que eu trouxe o IP Rosa para representar nosso país, a nossa riqueza Nossa beleza brasileira Eu vou participar agora da exposição em Berlim O projeto de bola vai para Berlim E Dallas, e eu estarei participando desses dois eventos Eu trabalho com a pintura desde 2004 A quantidade de telas eu não posso precisar Mas eu apenas posso dizer que são várias Aqui em Nova York é a primeira vez que eu estou participando do show de bola O projeto do show de bola para mim está sendo muito importante Porque ele pôde abrir as portas A oportunidade de mostrar o meu trabalho para vários países E ter a convivência com vários artistas de vários países E com isso eu posso adquirir mais técnicas, mais ideias Para transpor nas telas Eu quero agradecer a Leda por nos dar essa oportunidade De mostrar nosso trabalho para todo o país E para todos os países E ter esse contato maravilhoso com os artistas Que participam desse projeto show de bola Que desde junho e julho, que foi lançado no Brasil Eu venho acompanhando todos os eventos relacionados ao projeto show de bola Agradeço a Leda por tudo Pelo trabalho que ela tem de muita dedicação e profissionalismo Eu comecei a pintar Foi para matar a saudade dos meus filhos que eu estava morando fora De onde eles estavam Portanto, para mim, é uma coisa extraordinária De estar participando aqui em Nova Iorque Que é uma coisa que jamais eu imaginei Agradeço a Leda por tudo Agradeço a Leda por tudo Agradeço a Leda por tudo Agradeço a Leda por tudo